DJ, vem com nós paizão Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções e o que que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E mano bonito, sabe amigo, eu vou de terno Você puxa grifo, puxa o seu pé para o inferno Entendeu? Esse cara que perdeu, tentou fazer rima Infelizmente mano, você não locomoveu? Então, aqui eu vou locomovendo Esse cara aqui não tá movendo Agora eu tá perdendo Independente de tudo, aqui cê vem de salto Hoje cê desce na porrada, vai descendo o palco Independente disso, aqui você sonha alto É miss iniciante, então eu vou passar um palco Cê pode até tentar fazer rima, você é fraco Em questão de rima eu chego e me adapto Sabe por quê? Esse cara aqui no free vai tentar fazer rima comigo Cê vai cair, cê pode até ser o killer B Mas cê tinha que ler, pra hoje estar aqui Mata ele, mata ele, mata ele MC iniciante, é isso que cê vem falar Parceiro, cê não passou a informação Lógico que foi iniciante Comecei agora como se sente tomando palpa nova geração Me explica, parceiro, cê tá ligado O bagulho é louco e olha só, essa aqui é as ideia Vai me jogar no chão, não me preocupo Eu desço desse palco e te mato perante a plateia Porque você é fraco, eu subo de novo Pra provar que hoje o Guilherme vai tomar toco Porque o bagulho é louco, cê tá ligado É ponte lá e hoje o Bill Hout vai sair daqui de Skyline Só que o bagulho é louco, não vai pra Buenos Aires Porque o bagulho é louco e eu vou ter que te falar Eu sou pior que Buenos Aires, eu sou pior Aces Eu sou pior que vai fazer o seu pulmão parar Eu disse 2 MC, vai partir pro Bang Bang E o que cês querem ver? Disse 2 MC, vai partir pro Bang Bang E o que cês querem ver? Cê falou que eu tenho que ler mais Essa é a verdade Parceiro, cê tá ligado que eu não te admiro Bagulho é muito louco, eu chego e me inspiro Eu não tenho o que ler, mas eu tô lembrando o livro Mas tá tranquilo, tá suave Independente da travada, eu sigo aqui te aniquilando Por isso que Bruno chega com as ideias e comprova Hoje é o que lê, eu vi que vai chegar te alaçando Sabe como que nós faz? Beleza, meu parceiro Por isso que minha rima é rara, aquilo eu vi Comparado a um de Tchurigi Só que hoje é oito punchline na sua cara Então se se prepara, pode vir Porque o bagulho é louco, se eu não segura emoção Você pode ser quem você quiser Pode ser uma jubi ou uma kubi Só que hoje você vai parar nos portões Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Aí, eu te bato amigo num improvisado Sabe que pra você eu não dou recado Meu housing, você pode parar ou arrombado Eu sou parte porque eu represento os skatistas do telhado Coisa que cê não pode, comigo você se fode Tentou fazer rima, moleque, cê tomou sacode Sabe por que você é que não tem sorte? Desceu e subiu, da hora a decorada da morte Já passou a fita de caô Tentou fazer rima, mano, mas agora cê não vou Sabe por que esse cara aqui não é bacana? Cê fala de massa, Guilherme amassa igual massa italiana Entendeu? Esse cara aqui é fraco Agora em questão de tima, mano, eu não me adapto Porque aqui eu sou maldino, eu sou incrível Tipo do meu lá, mas rimando aqui você é mal de nível Aí, esse terceiro aqui não convenceu ninguém, tá ligado? Aí, vamos pra votação então, certo? Quem gostou das rimas do Killer B, faz barulho! Quem gostou das rimas do Guilhermão, faz barulho! Guilhermão tá na próxima fase, é isso família Satisfação total, parabéns aos MCs!